por centenas de pessoas, desde que fora desse grupo de pessoas exista um outro contra o qual essas pessoas possam projetar os seus ódios. E isso é o que faz ou dá sentido à existência desse narcisismo, das pequenas diferenças, que nada mais é do que um mecanismo através do qual nós localizamos os nossos defeitos, as nossas ausências de virtudes, sempre num outro. Tal como procederam, por exemplo, os nazistas em relação aos judeus. Toda a culpa da miséria econômica da Alemanha não era o resultado de uma Primeira Guerra Mundial, nem era o resultado da má gestão governamental alemã. A culpa era dos banqueiros judeus. E é dessa forma que, em geral, nós procedemos. Para René Girard, um antropólogo, diz ele que necessário em sociedade que sejam escolhidos determinados grupos que nós possamos vitimar, para que, escolhida a vítima sacrifical, nós continuemos nos mantendo literalmente unidos e coesos. Nesse sentido, quais melhores vítimas sacrificais, se não o negro, o pobre, o louco, a mulher, o homo afetivo, toda e qualquer pessoa que traga a marca da diferença que, no final das contas, todos nós conservamos, mas que, do ponto de vista do nosso pensamento e do nosso imaginário, nós pasteurizamos em função de uma coesão de grupo que, de fato, não existe, porque todos nós somos fundamentalmente diferentes entre nós mesmos, embora essas diferenças mínimas apontem muito mais para a igualdade do que, propriamente, a diferenciação. Então, infelizmente, chegamos a esta distopia. Uma distopia que, no final das contas, entre nós, verifica-se a partir de uma crise, que, inicialmente, é uma crise ética ou moral, que se transforma em uma crise política, que vigora e se revigora a partir de uma crise econômica. Crise econômica essa que reverbera, transformando-se em crise social. Até que, do ponto de vista sociológico e jurídico, nós chegamos, talvez, ao estado, ao momento mais grave da crise brasileira, quando nós nos deparamos com uma crise que é jurídico e institucional. Eu acredito que, de fato, talvez nós tenhamos chegado ao fundo do alçapão existente, no fundo do poço da crise nacional na qual nós entramos, tal como dizia o analista Alemão. Infelizmente, diante de todas essas circunstâncias, nós podemos, ainda, apesar de tudo, retirar dessa crise dos sonhos, dessa crise das utopias, uma grande lição. Até porque, nesse sentido, com um goeu do pensamento de Nietzsche. E Nietzsche nos informa que nada existe que seja apenas e tão somente completamente bom, da mesma maneira que nada existe que seja apenas e tão somente completamente ruim. Afirma Nietzsche que todo objeto apresenta duas faces, uma face luminosa e uma face sombria. Tudo tem um lado positivo, graças à existência de um lado negativo, e vice-versa. E qual seria, no final das contas, a lição que a gente poderia, num primeiro momento, retirar dessa crise dos nossos sonhos? A grande lição seria, por mais irônica que essa lição pareça, é que a esperança não é, de fato, a melhor conselheira. Porque a esperança, queiramos ou não, nos leva, literalmente, a um estado de espera, de expectativa, que é imobilizante. Esperar, estar nutrido de esperanças, na verdade, afirma-nos esta crise, não se tratar da melhor atitude individual ou coletiva, a ser adotada. Da mesma forma, não se constitui, como sendo, o melhor dos afetos, aquilo que, em geral, substitui a esperança, tal como quando a esperança fracassa, que se chama desespero. Sair da esperança, para incorrer no desespero, é, na verdade, praticar uma tragédia maior, do que pura e simplesmente, assistir entre lágrimas, ao fracasso de toda e qualquer esperança. E qual seria, então, a lição a ser daí retirada? Surge, nesses tempos de crise, um conceito novo no mundo da filosofia, que é o conceito de inesperança. Um conceito, sobretudo, proposto por um psicanalista, de nome Lacan, para quem não seja do ramo. Inesperança essa, que, na verdade, em grande medida, é a recuperação do que um filósofo grego, denominado Epicuro, chamava de ataraxia. O que era ataraxia? Ataraxia é a condição, para Epicuro, típica do sábio. Aquele sujeito que, diante da alegria, não se deixa tomar, invadir, literalmente, pela mania, e que, do ponto de vista da tristeza, não se permite incorrer em depressão. Uma vez que, para Epicuro, era típico do formato do filósofo, que ele soubesse adequadamente, sem perder os prios, sem perder a capacidade alusiva à dignidade de ser, que ele se devesse adequadamente comportar diante da tristeza ou diante da alegria, com aquilo que, no final das contas, a gente chamaria de impassividade. Não a impassividade imobilizante, mas a impassividade de quem é capaz de tomar da euforia, analisando-a, da mesma forma que seja capaz de tomar da depressão ou da tristeza mais profunda, sendo capaz de analisá-la e, a partir daí, retirar lições e esperança. Então, o que seria essa inesperança? Essa inesperança nada mais seria do que, primeiramente, a ausência de uma passividade que nos é determinada pela esperança. Seria não esperar e, por não esperar, agir. Mas, ao mesmo tempo, seria um agir não determinado pelo desespero que nos levaria, eventualmente, à ideia de uma imediatez, porque a sociedade, assim como a natureza, cumpre-se a partir de ciclos e uma das grandes virtudes da filosofia é agir sabendo, porém, esperar. Dessa forma, então, nós poderíamos retirar dessas ideias alusivas às distopias que hoje tomam todo o cenário antes ocupado pelas utopias, como sendo a crise dos nossos sonhos o elemento que tenha que nos levar obrigatoriamente à capacidade e à necessidade de analisar os sonhos mortos para que desses sonhos mortos outros sonhos possam ser produzidos. Sonhos esses que somente poderão ser, de fato, reconstruídos, remontados, recriados ou reinventados se eu tomar de todo e qualquer que seja a crise para analisar não apenas não somente a crise em si, mas analisar a mim mesmo enquanto elemento pertencente a uma dada crise. e nesse sentido é que nós teríamos que investigar num segundo momento a crise dos sonhadores. Perguntando-nos então no final das contas se de fato existe apenas não somente uma crise institucional lá fora ou existe uma crise constitucional cá dentro do ponto de vista de nossa formatação psicológica. Nesse sentido então de fato nós enquanto seres humanos vivenciamos um tempo o tempo da contemporaneidade em geral também designado por outros pensadores como sendo o tempo da pós-modernidade e a cada tempo a cada era social digamos assim as suas específicas características geralmente afirmam os historiadores que um determinado fato histórico somente se torna capaz de ser analisado quando do necessário afastamento cronológico daquele que o analisa em função do fato acontecido tempo esse que para os historiadores seria alguma coisa em torno de 50 anos mesmo existindo alguns historiadores que afirmem que hoje os elementos passam-se com tal velocidade que talvez 50 anos não sejam mais necessários podendo-se fazer as análises num tempo hábil muito menor mas em todo caso a questão que me norteia no presente momento é a questão que nos leva a perguntar se esta pós-modernidade está mais contribuindo para com a possibilidade de aperfeiçoamento do gênero humano ou estará mais contribuindo para uma imperfeição humana cada vez maior para isso necessário seria que nós investigássemos quais são os valores que norteiam essa sociedade pós-moderna onde quer que ela esteja situada aqui na Inglaterra na Alemanha ou nos Estados Unidos e quais são então esses valores o primeiro dos valores que caracteriza pós-modernidade é a velocidade tudo há que ser não apenas tão somente veloz mas instantâneo o computador a cibernética mudou o nosso conceito de tempo mudando evidentemente também a nossa capacidade de espera você liga um computador mas você é obrigado por exemplo a esperar 15 minutos que lhe chega uma determinada resposta e você diz mas a internet hoje está muito lenta são 15 segundos apenas tão somente como porém você não obteve de modo instantâneo a resposta que você desejava automaticamente alguém há que ser culpabilizado e a culpa há que recair no sistema cibernético contratado por você essa velocidade é o que no final das contas caracterizaria esse impulso no tocando as relações entre pessoas que se tornaram cada vez mais efetivas dentro do espaço mais absolutamente curto de tempo eu ainda sou do tempo em que namorar uma pessoa significava conhecer aquela pessoa encontrar-se com aquela pessoa várias vezes na rua depois namorar durante um tempo relativamente longo com aquela pessoa na calçada talvez no final das contas era necessário que a família não tomasse parte nenhuma naquele compromisso que ainda não havia sido oficialmente marcado para que então depois de um tanto quanto de tempo você pudesse acessar o terraço da casa da moça para depois ser convidado a namorar na sala geralmente na companhia com irmã menor que funcionava naquela circunstância como fiscal mas para que você fosse a sala de estar ou sala de jantar melhor dizendo a casa dessa moça era necessário que o tempo passasse se você pudesse ser convidado para um almoço ou para um jantar geralmente em uma ocasião solene por exemplo jantar natalinho ou almoço de primeiro de janeiro eu lembro bem com a permissão de vocês o que Juca Chaves dizia caracterizando o relacionamento afetivo entre as pessoas nos tempos dele e ele fazia referência a isso ainda na década de 1980 quando ele dizia no meu tempo o namoro transcorria de uma forma muito mais lenta mas hoje em dia em uma hora é a mão na mão a mão naquilo e aquilo naquilo e terminamos no final das contas já no mesmo dia com todo um processo lento tal como colocado em outros tempos da história dos relacionamentos afetivos entre pessoas então tudo há que ser absolutamente veloz nada pode ser lento exatamente porque tempo é dinheiro já nos ensinava a minha foto ainda bem que no final das contas a humanidade não é feita sempre da aceitação a crítica de todo o conceito que lhe é proposto que lhe é proposto da dizendo daí então o movimento que acredito que vocês devam conhecê-lo que é o movimento denominado de slow food por oposição ao fast food movimento esse que nos propõe a ideia de que o tempo na verdade é mais que uma demarcação de minutos segundos ou horas algo alusivo a uma capacidade humana que necessita ser adequadamente treinada porque somente o tempo é que é capaz de revelar determinadas qualidades existentes em determinados fatos quem é que melhor se alimenta é aquela pessoa que come um prato fast food em 15 minutos ou aquela pessoa que no final das contas senta à mesa com uma família e por conta do tempo que ela dispõe é capaz de despenter uma hora uma hora e meia tomando uma refeição entre amigos é nisso que se baseia o princípio do slow food fazer as coisas no final das contas como se no final das contas nós tivéssemos o necessário tempo até porque se percebêssemos adequadamente como nós utilizamos o tempo nós iríamos verificar que nós consumimos o tempo de uma forma absolutamente irresponsável como se possuíssemos todo o tempo do mundo mas sem saber fazer a adequada e necessária contabilidade do tempo nós perdemos um tempo incomensurável com coisas absolutamente banais e eu lhes dou um exemplo disso e caso aceitem a minha sugestão poderão com certeza praticá-la no próximo domingo tomem de uma folha de papel ofício em branco em branco está dizendo uma caneta sentem-se dentro do televisor e assistam na íntegra o domingão do Faustão anotando nesta folha em branco de papel tudo aquilo que seja sugestão importante para que você possa levar por exemplo uma semana iniciada ainda no domingo melhor muito provavelmente se assim você proceder você vai verificar que nenhuma sugestão dali lhe resultou que pudesse de fato transformá-la numa pessoa melhor numa pessoa mais feliz mas ainda assim nós perdemos tempo literalmente com o domingão do Faustão ou outros programas congêneres esquecidos que nessa ocasião muito melhor nós procederíamos lendo um bom livro ou brincando com um filho ou conversando com um cônjuge ou coisa que o vá mas é essa velocidade que deixa a sua marca a sua impressão na forma como nós nos relacionamos com as pessoas o que está plasmado de forma absolutamente modelar naquela música de Paulinho da Viola que trata do encontro entre duas pessoas porque o sinal de trânsito fechou e elas conversam entre si olá como vai eu vou indo e você tudo bem ah tudo bem eu vou indo até que o sinal abre e essas pessoas possivelmente não se encontrarão mais mas ao lado dessa velocidade nós nos deparamos com o que hoje caracterizaria como autismo ou como egotismo ou como solipsismo nós hoje nos armoramos uma condição que não é humana quanto a ideia que somos capazes de viver sozinhos o ser humano não é capaz de viver sozinho uma figura como Tarzan por exemplo somente pertence ao mundo da ficção e Tarzan caso de fato fosse um sujeito real ele seria um animal que teria forma humana mas humano com certeza ele não seria porque lhe faltaria a sensibilidade humana faltaria a capacidade de pensar humanamente sendo ele apenas então somente um bicho animal mas em todo caso nós que no final das contas na condição de psiquiatra nos deparamos com uma explosão no número dos diagnósticos de quadros autistas podemos apenas então somente como sociólogo chegaram a uma conclusão o autismo é tão frequentemente diagnosticado hoje quando em comparação com há 10 anos passados exatamente porque nós somos ou estamos nos transformando em uma sociedade autistoide as pessoas colocam auriculares nas orelhas nos ouvidos e andam na rua como se no final das contas elas não estivessem em meio a pessoas nós nos cercamos cada vez mais de muros cada vez mais altos de muros eletrificados nós no final das contas tomamos muitas vezes as refeições sozinhos exatamente porque nós cada vez nos isolamos mais e o que eu chamo aqui de autismo nada mais é do que esse solipsismo essa ideia de que eu sozinho sou capaz de cumprir e de resolver todas as minhas mais absolutas necessidades mas ao lado da velocidade do autismo coloca-se a analgesia nunca o mundo foi tão absolutamente analgésico diante da menor parcela possível de sofrimento nós já recorremos obrigatoriamente a um analgésico ou a um elemento capaz de eliminar em nós a dor quando na contrapartida a filosofia nos ensina que a dor é o maior dos mestres que pode existir que o sofrimento é de fato aquilo que um ser humano é capaz de lhes fornecer a melhor e mais indelével de todas e quaisquer lições esqueci do ser humano inclusive daquilo que dizia Vinícius de Moraes a alegria é inimiga da poesia porque a poesia somente é irmã da infelicidade é exatamente nesses momentos de infelicidade que mais frequentemente nós que não somos poetas somos capazes de poetificar exatamente porque estamos tristes exatamente porque estamos em sofrimento mas essa analgesia no final das contas ela é praticada através de psicofármacos dos mais diversos existem para isso os antidepressivos os anticiolíticos cada vez mais potentes existindo ao lado desses psicofármacos outras tantas substâncias cuja principal capacidade é exatamente a da sedação de todo e qualquer processo doloroso nesse sentido costuma a psiquiatria dizer que o álcool é o mais potente e o mais efetivo dos analgésicos porque ele funciona como um analgésico para o próprio sujeito que por exemplo se encontra desempregado e por conta do estado embriaguez não pensa na sua condição econômica da mesma forma funcionando esse álcool como um analgésico social uma vez que no final das contas esse sujeito desempregado embriagado não reivindica os seus direitos em função exatamente dessa analgesia que o álcool lhe provocou uma certa vez no centro de saúde onde eu e minha esposa trabalhávamos compareceu o prefeito o prefeito do plantão o prefeito da época cujo nome é uma questão ética infelizmente eu não posso revelar e ele dizia mas o consumo de benzo de azepínico ou seja o consumo de azepão de ansiolítico é muito grande e é preciso que seja adotada alguma medida para diminuir o consumo de ansiolíticos acontece porém que o centro onde nós trabalhávamos nele trabalhavam caso engano oito psiquiatras era o único centro de saúde no qual existia a doação de medicamento concreto uma vez que nos postos do INSS não existiam medicamentos além do que para o mesmo centro compareciam outros tantos pacientes da cidade segundo vizinhas que retiravam o diazepam daquele local na verdade existia uma explicação clínica para o grande consumo de ansiolíticos mas em todo caso ele dizia é necessário que seja diminuído o gasto o consumo de azepam e o que a gente pode fazer em relação a isso ele diz bem a melhor das soluções muito provavelmente dela o senhor não vai gastar e como seria para que a gente pudesse diminuir o consumo de azepam ele diz se o prefeito incompetente desta cidade criasse empregos evidentemente que a quantidade de consumo de azepam diminuiria muito porque um sujeito empregado não necessita do ansiolítico por conta do desemprego em que ele se encontra evidentemente que ele não gostou da minha resposta que foi no final das contas a mais sincera mas a sinceridade em geral dói embora nós a defendamos tanto ao lado então da velocidade do autismo da analgesia da anestesia coloca-se da analgesia coloca-se a anestesia a anestesia tem que ser diferenciado da analgesia analgesia é esse rechaço que nós em geral praticamos quanto à dor anestesia é essa condição que cada vez mais gravemente nós apresentamos e que resulta nesse embotamento afetivo em relação às pessoas e às coisas do mundo nós cada vez mais mais anestesiados estamos e somos é capaz então perfeitamente aceitável em função dessa anestesia que nós passemos por cima de uma pessoa que se encontra caída em uma calçada porque no final das contas o outro em seu sofrimento não me interessa mais imaginemos que eu houvesse aqui chegado mais tardiamente e lhes explicasse que estava chegando tarde porque estava contemplando o brilho de uma estrela muito provavelmente alguém não diria mas com certeza pensaria esse sujeito que aqui chega atrasado porque estava contemplando uma estrela só pode ser viado ainda bem que no final das contas existem essas pessoas as pessoas dos homoafetivos nas quais ainda repousa uma sensibilidade que a humanidade infelizmente perde a olhos vistos de forma cada vez mais presente e cada vez mais intensa então essa anestesia é essa perda de sensibilidade o ser humano não mais se sensibiliza para com outros e nós brincamos inclusive com a sensibilidade alheia não sei se vocês foram informados do fake da mentira que ontem foi praticada em toda o noticiário todo o noticiário internacional em uma escola que caiu em escombros na cidade do México por conta do terremoto do qual todos vocês foram informados noticiava a imprensa internacional que lá dentro se encontrava ainda viva na companhia de outras crianças uma menina de 12 anos de nome Frida e o mundo pelo menos de forma visível mesmo que curta sensibilizou-se com uma menina chamada Frida que no final das contas trazia o nome da maior pintora mexicana pintora essa que terminou por se transformar digamos assim numa marca registrada de sensibilidade do mundo inteiro Frida Carlos se transformou em broche bolsa toalha em efeito de geladeira mas em todo caso terminou ela por ganhar uma notoriedade que muito possivelmente foi o que fez com que a pessoa que plantou a mentira coubesse optado por esse nome porque embora campeasse essa mentira por volta das 14 horas às 16 horas já se sabia que não existia Frida nenhuma no interior daquela escola e no final das contas lembrava-me eu de um filme de Woody Allen na era do rádio que vocês assistiram em que o pai está perseguindo o filho em torno da mesa para dar-lhe uma surra até que o rádio noticia que uma menina caiu num foço a menina está colocada então a 12 metros de profundidade e todas as pessoas estão tentando a todo custo salvá-la e aí no final das contas porque o rádio noticia aquilo com toda a agilidade que o rádio então podia noticiar simplesmente o pai toma desse filho que antes ele procurava bater coloca no colo o acaricia enquanto escuta no rádio a atorção das medidas que estão sendo implementadas objetivando salvar a criança criança essa que finalmente o rádio noticia que nada do que foi feito produziu um resultado objetivado e a menina infelizmente faleceu e aí o pai põe o menino no chão e continua a correr atrás dele para dar-lhe uma surra porque é dessa forma que no final das contas o mundo vivencia o sofrimento alheio o sofrimento das pessoas a partir fundamentalmente da ideia de anestesia por fim duas últimas qualidades duas últimas virtudes duas últimas características desta pós-modernidade a descartabilidade e o gozo perverso o que é descartabilidade descartabilidade nada mais é do que esse processo relativamente rápido mediante o qual no primeiro momento foram inventadas as canetas descartáveis logo em seguida os copos descartáveis os lenços descartáveis os isqueiros descartáveis até que finalmente nós conseguimos aprimorar essa descartabilidade inventando pessoas descartáveis o velho é descartável o pobre é descartável o estrangeiro é descartável o sujeito portador de uma determinada limitação física é absolutamente descartável porque o que interessa em matéria de pessoas são pessoas que possam ser úteis na condição de mão de obra a produção de mercadorias e ao lado dessa descartabilidade o gozo perverso um gozo que é sobretudo descrito por Lacan gozo perverso esse que se caracterizaria então da seguinte forma o que é o que Lacan chama de gozo perverso é esse prazer que eu sou capaz de sentir de mobilizar em mim em função da aplicação por exemplo da violência simbólica contra determinada pessoa Lacan afirma que nós estabelecemos relações perversas dizendo ele que nós estamos dentro de uma relação perversa todas as vezes em que um sujeito trate outro sujeito não como sujeito que ele é mas como o objeto que dentro dessa relação ele se tornou ou assim foi transformado uma relação na qual o marido bate na mulher ou o companheiro bate na companheira é uma relação perversa extraindo esse sujeito que bate nessa companheira um gozo perverso ou seja um prazer que não é um prazer apenas tão somente colocado no sentido da brutalidade praticada mas no sentido do prazer disso resultante de saber se esse sujeito que nela bate como investido da capacidade de humilhar da capacidade de subjugar da capacidade de infligir medo inclusive quando não bate porque se vocês conversassem com uma mulher que é vítima de violência toméstica por exemplo vocês descobririam que o medo e o sofrimento dessa mulher começa muito tempo antes do marido voltar pra casa ou antes do companheiro ao lar retornar e isso no final das contas é gozo perverso mas é dentro no final das contas dessas características tipicamente sociais que nós sonhamos e aí caberia no final das contas perguntar com o que é que cada um de nós sonha qual é a validade ética dos nossos sonhos porque no final das contas tal como diz a música sonho que se sonha sozinho é sonho mas um sonho que se sonha junto é eventualmente realidade mas nesse sentido será que nós estamos sonhando os sonhos corretos será que é possível falar-se em sonho correto ou sonho errado do ponto de vista da psicologia do ponto de vista da psicoterapia sim existem sonhos errados sonhos equivocados e eu chamaria aqui de sonhos equivocados aqueles sonhos cuja possibilidade de concretização ou de realização seja mínima redundando em geral esse sonho em fracasso fracasso esse do sonho capaz de produzir então a crise a crise desse sonhador diante desse sonho eventualmente esfacelado existindo então do ponto de vista da psicologia toda uma teoria da crise uma teoria que é o objetivo de investigar porque é que existem certas pessoas que por exemplo entram em crise e em crise permanecem o tempo inteiro ou o restante de suas vidas até porque no final das contas de fato a crise é a melhor condição típica do ser humano mas em todo caso do ponto de vista da psicologia o que nós poderíamos então chamar de crises crises são esses momentos pelos quais nós passamos e que graças aos quais nós somos convocados a uma revisão digamos assim dos nossos conceitos e das nossas concepções existindo basicamente duas modalidades de crises do ponto de vista da teoria psicológica das crises as crises denominadas de essenciais e as crises acidentais um exemplo de crise essencial é por exemplo a adolescência toda e qualquer pessoa para chegar à vida adulta há que passar pela essencialidade da adolescência e as crises que essa adolescência termina por tipificar ou seja ela é de fato uma crise essencial em toda e qualquer pessoa que chegue a vida adulta porque toda pessoa que eventualmente a vida adulta chegue a que passar obrigatoriamente pela adolescência da mesma forma o fim da infância se constitui também por sua vez como uma outra modalidade de crise essencial eu somente chego à adolescência vindando ou deixando para trás a minha infância passagem essa que termina por se verificar literalmente como investido de características de crise até porque é relativamente fácil percebermos essas modalidades de crise é aquela criança que no final das contas é tratada em certo momento pelo pai e pela mãe como criança que ainda é embora em outras ocasiões ela seja instada a se comportar como um adolescente ou um jovem uma vez que ela ainda não entrou de fato na juventude ou o adolescente que muitas vezes é tratado como se fosse criança deve se exigir um comportamento tipicamente adulto configurando-se isso então sob a forma de crise essencial mas ao lado dessas crises essenciais existem as crises acidentais e que são aquelas crises pelas quais nem todas as pessoas passam passando apenas e tão somente em função das suas próprias circunstâncias existenciais como a crise que nos é determinada pelo casamento ou a crise que nos é determinada pela separação pelo divórcio essa crise só é vivenciada evidentemente por quem casa da mesma forma que a crise do divórcio somente é vivenciada por quem em tendo casado agora se divorcia pessoas solteiras então não passariam tipicamente por essa crise mas toda crise no final das contas independentemente de se tratar de uma crise essencial ou de uma crise acidental comporta a ideia do conflito daí pensar-se crise necessariamente significa pensar-se conflito e o conflito é nada mais nada menos do que essa situação psicológica na qual coloca-se uma determinada pessoa que por ser pessoa é então a ela determinada a necessidade de fazer escolhas e nós nos encontramos em conflito todas as vezes em que tenhamos que fazer escolhas lembrando que no final das contas toda crise institui de fato um conflito em geral um conflito mais visível um conflito mais intenso um conflito mais grave do que aqueles conflitos que a gente vivencia na vida cotidiana mas de que forma dão-se os conflitos os conflitos se instituem no ser humano a partir fundamentalmente de três modalidades ou seja toda e qualquer situação conflituosa cabe perfeitamente dentro de um desses três modelos de situações vivenciadas sob a forma de conflito então existe um primeiro tipo de conflito denominado de conflito acercamento acercamento que nada mais é do que aquela situação em que se coloca uma determinada pessoa que quer simultânea e impossivelmente ao mesmo tempo duas coisas eu ilustro geralmente para os alunos essa situação conflitual a partir da ideia de Maria e seus relacionamentos Maria está apaixonada por João mas está também apaixonada por Pedro até porque no final das contas as qualidades que Pedro tem também João as possui de maneira tal que ela se sente atraída por um na mesma medida em que se sente atraída pelo outro mas Maria terá que fazer uma escolha essa escolha então terá que ser feita em função disso que é a possibilidade obrigatória de optar apenas por um embora ela seja convocada conclamada chamada por dois elementos que os mesmos interesses nela são capazes de produzir evidentemente que digamos ela escolherá João lastimando porém não haver podido ficar com Pedro caso ela escolha Pedro ela lastimará com certeza a escolha de ter dito que abrir mão de João uma vez que no final das contas as suas escolhas recaíram sobre um outro elemento essa situação é tipificada por Cecília Meirelles em uma obra intitulada a menina do ou ou a menina que ao mesmo tempo que queria uma bola queria uma boneca ao mesmo tempo que ela queria sair ela queria ficar em casa e de fato é assim que muito frequentemente comportam-se as pessoas aquela pessoa que diz é eu na verdade tenho que fazer agora infelizmente uma escolha porque das duas uma ou eu vou trabalhar numa empresa que me paga muito bem mas na qual com certeza eu serei maltratado ou eu vou trabalhar numa empresa na qual eu serei tratado de uma forma muito boa mas o salário lá é muito menos compensador e o sujeito de fato terá que fazer uma escolha e essa escolha resultará evidentemente num conflito torcendo eu em relação a Maria João e Pedro que no tempo futuro Maria não seja então tomada por aquilo que caracteriza os efeitos teleológicos opostos à distância de todo e qualquer conflito quando Maria casada com João já há 30 anos pare um belo dia e pense como seria a minha vida se eu eventualmente houvesse escolhido não João mas houvesse casado com Pedro será que seria mais feliz ou menos feliz a segunda forma de conflito é o conflito acercamento distanciamento digamos que Maria apenas então somente está apaixonada por João que ela detesta ela é apaixonada por João por conta das qualidades que ela apresenta que são inúmeras apresentando ao lado dessas inúmeras qualidades defeitos que ela não consegue absolutamente assimilar então ela é evidentemente atraída por João que em relação ao seu comportamento tem características que a fazem repudiar mas ainda assim claro ela terá que escolher até porque escolhendo as qualidades de João ela terá que aprender de assimilar os seus defeitos uma vez assimilando os defeitos eventualmente ela poderá ainda contar com as benesses dessas qualidades que são praticadas por João em sua conduta e em seu comportamento terceira forma de conflito seria o distanciamento distanciamento Maria é convocada pelo pai e colocada diante de João ou de Pedro pai esse que lhe diz chegando a hora de casar você necessita escolher um dos dois por qual você opta nem querendo João nem querendo Pedro Maria ou seja nessa instância nessa circunstância ela é obrigada a escolher exatamente a partir de duas coisas que no final das contas para ela digamos assim seriam ruins e eu diria que pelo menos nos argumentos que eu tento levantar em relação ao meu filho do ponto de vista político eu dizia que hoje a gente vive um conflito de distanciamento distanciamento negando-me eu a votar em um candidato apontado como menos ruim mas é essa a condição do Maria na qual ela se encontra ou seja ela é obrigada a escolher entre João ou Pedro em função da obrigatoriedade da escolha escolher o menos ruim mas eu não acho que de fato essa seja a melhor escolha então no tocante a uma crise quer seja ela provocada pela derrocada de um sonho e tudo o ser humano é capaz de transformar em um sonho o que é que nos resta analisar resta nos analisar que em relação a toda e qualquer crise a psicologia nos informa que existem três elementos que iam que ser considerados ou que iam que ser levados em consideração o primeiro desses elementos é o que a psicologia denomina de copy o enfrentamento de que forma é que determinada pessoa faz o enfrentamento de uma determinada crise será que esse enfrentamento dessa crise está se dando da forma mais produtiva da forma mais efetiva do modo mais eficaz ou não porque do ponto de vista do enfrentamento basicamente existem três comportamentos esses três comportamentos que qualificam o modo pelo qual uma determinada pessoa enfrenta a crise que ela vivencia são a resolução da crise a escamoteação ou o escamoteamento da crise ou o adiamento da resolução da crise ou seja aquele sujeito que pratica esse adiamento diz não vamos deixar para resolver isso amanhã depois de amanhã até que às vezes esse amanhã demora muito a chegar uma certa vez no meu consultório eu atendi a uma senhora ainda quando da primeira sessão de avaliação e ela me dizia não eu estou vindo daqui porque acho que a psicoterapia resolverá melhor o meu problema do que o uso de ansiolíticos e de antidepressivos e a senhora usa então antidepressivo e ansiolítico faz quanto tempo 20 anos a senhora usa ansiolíticos e antidepressivos há 20 anos por que? e ela me dizia porque há 20 anos eu descobri que o meu casamento fracassou fazia quanto tempo que a senhora estava casada quando fez essa descoberta eu dizia dois anos e porque não tomou antes nenhuma atitude a dizer porque eu não sabia o que a sociedade a minha família era capaz de dizer e depois depois eu não tomei uma decisão no sentido da separação porque eu ficava me perguntando o que é que meus filhos iam dizer nesse caso a senhora tomou a decisão por que? porque meus netos ainda não falam então ela tomava a decisão de procurar psicoterapia exatamente para no final das contas tentar resolver um determinado problema que não foi adiado por e simplesmente por algo chamado adiamento existe uma piada em relação a esses comportamentos de adiamento e que diz respeito ao seguinte um sujeito sai de casa depois de banhar-se trocar de roupa tomar café e rumo ao trabalho passa da fronte a um bar olhando para o interior do bar ele vê que no fundo desse bar existe uma placa amanhã serviremos café almoço e jantar grátis e aí o sujeito já toma a decisão amanhã com certeza não tomarei café em casa no dia seguinte toma banho troca de roupa e sem tomar café desce e em chegando ao bar olha para o fundo do bar e depara-se com a placa amanhã serviremos café almoço e jantar grátis porque o dia de amanhã na verdade ou chega hoje ou muito provavelmente ele talvez não consiga chegar a segunda forma é a escamoteação o sujeito não resolve a crise mas cria um ar uma afeição mediante a qual pura e simplesmente a crise não está resolvida mas são colocados planos mórnios sobre a ferida não deixa isso para lá no final das contas a gente vai bem vinha bem até agora melhor a gente nem tocar nesse assunto e em geral não toca até os relacionamentos o que termina por acontecer é que o pequeno furúnculo que não foi suficientemente treinado transforma-se a num furúnculo cada vez maior cada vez mais absolutamente doloroso havendo apenas tão somente nesse enfrentamento de toda e qualquer crise a possibilidade da resolução mas resolver uma crise não significa dizer que isso será uma tarefa e um dolor até porque resolver uma crise significa drenar tudo que é de secreção purulenta no interior dessa relação por exemplo exista significa levar até as últimas consequências essa análise de uma crise que ou será analisada até os seus últimos e mais profundos itens ou não será resolvida eu discutei isso em relação a Universidade Estadual da Paraíba eu acho que a Universidade Estadual da Paraíba vem sofrendo uma crise que no final das contas é a mesma crise exatamente por conta da incompetência ou da incapacidade de resolução em profundidade dessa crise na qual elas se encontram muito provavelmente daqui a alguns meses a gente ouvirá novamente falar em uma outra greve porque no final das contas esse problema não resolvido apenas então somente foi tratado pela via do adiamento ou da excomodeação então esse elemento de enfrentamento denomina-se de cópia mas toda crise gera ansiedade toda crise gera estresse até porque no final das contas diante da crise a primeira ideia da qual nós somos tomados é que aquela crise precisa ser dissipada nesse sentido tal corretamente pensava Heráclito quando afirmava que a crise apenas adivinha objetivando que possamos perceber que alguma coisa precisa ser modificada alguma coisa precisa ser mudada essa é a função da crise se você está apresentando uma crise profissional por exemplo será que não é chegada a hora de você se perguntar continuarei devo eu continuar exercendo a mesma profissão ou será que não seria mais salutar do ponto de vista mental que eu procurasse uma outra ocupação uma outra profissão se eu me apresento em crise de identidade a mim apenas não somente cabe adotar as resoluções mediante as quais eu possa resolver essa identidade que muito provavelmente não foi bem construída ao tempo em que ela deveria ter sido para que eu possa assumir uma outra identidade e acaso seja essa a situação e por fim a resiliência que é o terceiro elemento junto ao coping no enfrentamento a esse estresse e a essa ansiedade resiliência essa que nada mais é do que a capacidade apresentada por uma determinada pessoa quanto a uma adaptação maior ou menor em função daquelas circunstâncias nas quais ela vive resiliência é esse que no final das contas é um termo complementar a concepção de saúde mental ou seja bem está psiquicamente quem bem esteja em função da circunstância material dentro da qual se encontrem eu via crianças sírias na televisão enquanto bombas caíam enquanto prédios se incendiavam essas crianças brincavam com uma bola velha a gente pode então tomar aquelas crianças literalmente no sentido de uma resiliência que muito frequentemente as crianças por serem capazes de dimensionar a gravidade de um determinado problema terminam por se adaptar muito melhor àquela situação existindo então pessoas que melhor se adaptam a determinadas circunstâncias ao lado de outras que no final das contas tem uma dificuldade muito maior então evidentemente que de uma crise resultam perdas e toda perda implica obrigatoriamente em luto mas o luto em geral é tomado por nós de uma maneira absolutamente equivocada nós tomamos o luto o processo de lutamento como alguma coisa da ordem do patológico o luto é na verdade a forma pela qual psicologicamente uma determinada pessoa reage a uma perda no sentido de restabelecer a saúde mental a felicidade psíquica que antes ela apresentava ou seja diante da perda do meu sonho qual é a reação mais absolutamente imprescindível no sentido da normalidade se não lastimar a perda desse sonho se não chorar por esse sonho fracassado uma pessoa que por esse sonho perdido não chore de fato é uma pessoa com certeza que naquele momento estará manifestando um traço patológico de sua personalidade então nesse sentido é preciso que a gente entenda que viver não é investido desde sempre sentido o sentido que leva e que torna possível a manutenção da existência tem que ser inventado todos os dias nesse aspecto então viver é reinventar motivos para continuar vivendo todos os dias e não é então por conta do fracasso de um sonho que outro sonho não seja possível não é por conta do fracasso de um sonho junto a uma determinada pessoa que nós não possamos acostar os nossos sonhos a uma outra pessoa que sendo capaz de sonhar seja também capaz de reto alimentar a minha capacidade de continuar sonhando então para além dessa crise dos sonhos de forma internacional e para as crises dos sonhos de cada um no final das contas é absolutamente imprescindível que nós entendamos que um dos maiores homens que passaram pela humanidade William que um dos maiores homens